Olá, pessoal! Eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar aqui em um minuto o que são os meniscos e qual a importância dele para o joelho. Então, os meniscos são as estruturas que ficam entre o fêmur e a tíbia. Então, no joelho, nós temos dois ossos principais, que são o fêmur e a tíbia. Então, entre essas duas estruturas, nós temos os meniscos. Eles servem para amortecer, eles são duas estruturas em forma de C, e eles servem para amortecer o impacto do fêmur sobre a tíbia quando nós estamos andando, ou nós estamos pulando, enfim. Então, eles têm essas estruturas em forma de C, porque o fêmur são duas estruturas convexas. A extremidade do fêmur são como se fosse duas esferas, e a tíbia é como se fosse uma superfície plana. Então, para não existir muita pressão na região entre essa superfície convexa e essa estrutura plana, a gente entra os meniscos em formas de C, que eles aumentam a área de contato entre o fêmur e a tíbia. Tá certo? Então, a importância deles é para diminuir o impacto na articulação do joelho. Tá certo? Um abraço a todos! Pessoal, se inscrevam no nosso canal, e se quiser assistir mais vídeos relacionados ao joelho, cliquem nos botões acima. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, e se inscrevam no nosso canal,